Boa noite, João. Bem-vindo também. Tudo pronto? Vamos para esta oração. Vamos-nos embora. Neste caso que é do Mário Rainho e o José Joaquim Cavalheiro. É o menor, é isso? É o menor do Porto. O menor do Porto. Sim, sim. Muito bem. É o menor do Porto. Apesar de que... Podes, podes, podes e até vos falo. Apesar de que muitas vezes os músicos têm tendência a fazer o... O menor normal, sim. O andamento do menor do Porto diferente do menor. Mas não é. É verdade. Exatamente. Apesar de serem... Sabes da história... O Imbra é sempre o menor. Exatamente. Sabes que um dia deste... Aqui numa das passagens das minhas rubricas, o Por Dentro do Fado, eu passei uma entrevista que a Amália concedeu ao Henrique Mendes, portanto, por causa do disto dela do abandono. E é curioso em que ela dizia que, por causa desta coisa do Fado ser de Lisboa e só Lisboa, então ela cantava este Fado menor do Porto. Quando o cantava dizia só que era Fado menor. Quando dizia que era Fado menor do Porto, a pessoa dizia, ah, não no Porto, mas no Porto há Fado, fazem lá Fados. E ela fazia esta referência mesmo. Muito bem, vamos lá ouvir o João Sefeira. Não fui menino de coro. Nunca aprendi a rezar. Não fui menino de coro. Nunca aprendi a rezar. Mas aprendi este choro e a vida me soube dar. Mas aprendi este choro e a vida me soube dar. Nesta mágoa na garganta. Nesta mágoa na garganta. Não fui menino de coro. 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 É uma garganta. Mas aprendi a rezar. É um mais uma garganta. Um padre nosso rezado Cada verso, uma oração Um padre nosso rezado E na minha confissão Vão as primas do meu fado E na minha confissão Vão as primas do meu fado Nunca aprendi a dar E erguei as mãos aos céus Nunca aprendi a dar E erguei as mãos aos céus Mas eu sinto que ao cantar Estou a conversar com Deus Mas eu sinto que ao cantar Estou a conversar com Deus Muito bem, a minha oração E o João Soeiro Necessariamente Fernando Maurício? Boa noite, João. Sim, boa noite a todos os ouvintes também Que nos escutam em Portugal E no mundo inteiro Através da internet Foi a primeira vez que eu vi este fato Foi pelo Fernando Maurício Foi feito para ele, o resto Foi pelo Fernando Maurício Mais claramente o Ricardo Sim, claro Uma referência muito grande De tantos outros Que cantam este lindo fado Bom, João, eu estava a falar nisso Por ser o fado